Na disciplina de tópicos especiais em ciências biológicas, nós ficamos com o tema sustentabilidade e cidadania e meio ambiente. E o sub-tema é exercendo o papel do cidadão, teremos um mundo melhor. Estamos aqui na qualidade de que nós possamos exercer esse trabalho, contribuir com a sociedade, de uma certa forma, com relação aos cuidados do meio ambiente, essa questão para que tenhamos vida saudável e também os cuidados com o tempo de pandemia, com esses protocolos que nós estamos vivendo nesse momento. Também esse trabalho, essa atividade pode ser executada no ensino médio, primeiro ao terceiro ano, também pode ser inserido no ensino fundamental 2, certo? É um trabalho muito importante, não é adequado só para o ensino médio. Mas no nosso caso, nós estamos voltando esse trabalho mais para o ensino médio, certo? Então, quero apresentar aqui a questão de um tópico que vamos falar um pouco sobre ele, que é a questão dos nossos cuidados com o meio ambiente, certo? Por exemplo, é o cuidado com o ambiente e os protocolos em tempo de pandemia. Então, nós vamos mostrar a questão, a importância dos protocolos, de seguir os protocolos nesse tempo, nesse período, as normas de segurança para que as pessoas não venham contrair essa doença, certo? Covid-19. Também temos outra questão, o ambiente dentro e fora de nossas casas, né? Como cuidar? Nós sabemos que o nosso ambiente inicial é dentro de nossas casas, e nós como podemos cuidar, né? A questão da limpeza e tudo que a gente possa cuidar. E também fora de nossas casas, por exemplo, como cuidar, por exemplo, do lixo que nós recolhemos em nossas casas, né? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Nosso município, por exemplo, as coletas de lixo é adequada, tem coleta seletiva, né? Nós podemos mostrar. Em tempo de pandemia, a gente pode utilizar esse trabalho, né? Mostrando através das redes sociais e também nos aplicativos que já têm sido usados, que é o Google Meet, o Hangouts, e também fazer uma versão de vídeo para postar no YouTube, né? Deixar lá para os alunos assistirem, ou então fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube também, certo? Já que também fazendo essa transmissão fica lá gravado, certo? A gente pode adquirir outros recursos e também fora do tempo de pandemia, a gente também pode fazer uma aula de campo, né? Mostrando a questão do lixo, como é tratado, como é recolhido, que ele já sabe no dia a dia, mas aí a gente precisa estar com eles, convivendo ali com eles, diretamente ali na prática, conversando, por exemplo, ter uma conversa rápida com alguns garis, certo? E, se possível, também o secretário responsável, né? O secretário do meio ambiente responsável, ou o secretário responsável pela coleta, né? O chefe de limpeza, por exemplo, da rua, né? O chefe de limpeza das cidades. A gente pode fazer essa interação. Isso fora do tempo de pandemia. Dentro do tempo de pandemia, a gente pode pegar algumas imagens, né? Ou alguma entrevista de um gariu com o chefe de limpeza, realmente para levar para esses alunos essa situação, tá certo? Então, essa é a minha parte. Espero que tenham gostado dessa apresentação. É um prazer mostrar para vocês aqui a nossa área, que está sendo reservada pelo projeto que eu sugeri aqui para a escola, que eu estou sendo gestora, porque eu vejo a importância de uma horta escolar. E eu tenho me animado para isso, porque nós já temos uma goiabeira, e aqui essa acerola que já é também tradição para muitos alunos que já passaram por aqui e para os que ainda virão. Então, a gente percebe a importância do reaproveitamento de nós termos produtos naturais cultivados na escola, que eu vou contar com o apoio das merendeiras, vou contar com o apoio dos alunos. A gente vai estar incentivando que tragam para cá as mudas, certo? E vamos montar esse laboratório a céu aberto, porque a importância disso tudo é para os alunos verem como é a diferença de um produto orgânico para um produto aí cheio de agrotóxico. Então, nós vamos melhorar o visual da escola, ainda tem esse lado também. Tem o lado afetivo, porque os alunos, eles criam sim um vínculo com essas árvores. Quando a gente pensa em fazer uma reforma na escola que diz que vai mexer nessas árvores, eles já ficam tristes, porque isso aqui é uma história para eles. A história deles se confunde com dessas plantas. Então, gente, olha a importância de se ter um terreno que não está sendo nem tão cuidado. Só tem aqui a água mesmo, a areia e o sol. Imagina quando nós estivermos com a nossa horta, em que nós vamos adubar. Então, a importância da horta, contando com tudo isso, ainda é a satisfação que o aluno vai ter dele mesmo participar, dele cuidar. E ele vai utilizar também como laboratório nas aulas de ciências, no que precisar, certo? Dá para se fazer um trabalho interdisciplinar com a horta escolar. Então, a escola, a comunidade escolar tem a ganhar com esse trabalho. E aí nós contamos com o apoio de quem quiser vir aqui trazer... Ah, ainda tem também pinha, certo? Romã, para vocês verem, babosa ali no chão. Então, nós queremos mostrar para os alunos a importância dessas plantas. Em que elas podem ser aproveitadas? Porque eles vão conhecer em sala de aula o que é planta que dá para ser medicinal, aquela medicina caseira que a gente chama para fazer um mambedor, uma garrafada. E ainda vão usar coisas aqui como tempero, um condimento que a gente vai poder usar também na própria cozinha, na refeição deles. Então, isso vai ser muito importante. Eu já estou sonhando com isso. Estamos só aguardando que vamos preparar nesse período de aulas remotas, esse chão, esse ambiente para isso, palanque, seja do que precisar. E quando as aulas presenciais retornarem, vamos entregar isso para os alunos darem continuidade. A educação ambiental ainda é um tema muito recente. Logo, muitos adultos ainda sofrem para mudar seus pequenos hábitos. Com isso, seus filhos e filhas também vão sofrer essa dificuldade de mudar esses hábitos. Com isso, é extremamente necessário que na escola, desde a educação infantil, sejam realizadas pequenas atividades de educação ambiental, que a sustentabilidade seja promovida e que esses alunos aprendam, desde criança, pequenas atitudes, como não jogar lixo no chão, jogar o lixo no lixo, separar o lixo para reciclagem, dentre diversas outras atitudes que podem ser tomadas, que vão influenciar essas crianças a terem uma consciência sobre a importância de preservar o meio ambiente. Para contribuir com essa formação dessas crianças, é extremamente necessário que tenha um processo de brincadeiras lúdicas nas escolas, que façam com que a criança aprenda de forma divertida como ela deve preservar o meio ambiente e como ela pode ajudar a reutilizar alguns materiais. Dentre esses, nós podemos utilizar diversas brincadeiras que podem ser feitas em sala de aula, como a reutilização de garrafas pet para fazer vários brinquedos, a utilização de palitos de picolé que podem ser utilizados para decorar e ajudar a preservar o meio ambiente, que vai estar reutilizando esses materiais. Com isso, é extremamente importante que as escolas incentivem esse tipo de aula lúdica para que as crianças aprendam desde pequenas como é importante preservar o meio ambiente e como é importante a reutilização de materiais, como é importante separar materiais para reciclagem, que a gente não deve desperdiçar alguma coisa, jogar algum objeto no lixo, na ideia de que não serve mais, que a gente sempre pode reutilizar algum material.